Pessoal, nós vamos fazer um forro aqui nessa sala, né? O pé direito ele vai sair daqui, o tijolinho, tá? Então você pega um pedaçoinho de placa, apoia em cima e risca com o teu lápis. Vamos agora pra baterinha, agora a gente vai botar o nível ali esse. Baterinha pra gente poder fazer o cortineiro e colocar as cantoneiras. Já bati, já botei o nível, agora eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a distribuir as cantoneiras, tá? Pessoal, já colocamos a cantoneira, como vocês podem ver. Então o próximo passo agora, depois de colocar as cantoneiras, é marcar 60 em 60 pra gente poder colocar os arames com os reguladores e prender os perfis de teto. Então eu vou marcar aqui, ó, na parede, tá? Aqui embaixo da... Embaixo da cantoneira, eu vou marcar aqui, tá? 60 centímetros, tá? Marcar 60 centímetros. E marca aqui no teto também, tá pessoal? 60 centímetros. Pessoal, já fizemos a marcação, tá? Conforme o Gabriel vai estar mostrando aqui, tá? Fizemos a marcação das linhas, tá? 60 em 60. Então qual o próximo passo agora? A gente vai começar a colocar, a fixar, né, os arames no teto, né? Fazer a fixação dos arames no teto, pra poder então colocar os reguladores, tá? A primeira fixação que a gente tá fazendo tá 60 centímetros da parede, tá? Depois, a próxima fixação, ela pode cair de um metro e vinte a um metro e vinte, distância máxima. Tá bom? Distância máxima, um metro e vinte. Aí você pode trabalhar com um metro e vinte, um metro e dez, pode trabalhar com um metro, noventa. Agora não pode trabalhar acima de um metro e vinte, ok? Pessoal, aqui nós estamos usando a fixação a pólvora Poderia também ser fixação com bucho e parafuso Sempre que você for trabalhar com fixação a pólvora Procure usar os equipamentos de segurança, os EPIs Por que pessoal? Isso aqui é uma ferramenta perigosa Eu estou aqui e estou errado Eu deveria estar com o meu protetor auricular Com a proteção do meu ouvido Deveria estar com óculos próprio para proteção dos meus olhos E às vezes até mesmo com um capacete para proteção da minha cabeça Então não sigam esse mau exemplo do Larrote Agora lá Sempre que você fizer a fixação a pólvora Você puxa o pino, balança o pino Para ver se ele não solta, tá? O Gabriel vai mostrar ali para vocês Vai lá, Pedro Como vocês podem ver ali, ali o pino soltou Então sempre puxa o pino para ver se o pino prendeu mesmo Se o pino não prendeu, você aproxima mais para cá e coloca outro pino mais para cá Tá bom? Então bora continuar fazendo a fixação, que nem eu falei Depois que a gente terminar a fixação, a gente volta a filmar de novo, tá bom? Pessoal, só repetindo aqui o que eu falei antes Olha só Desse lado aqui, vou pedir ao Alexandre para pegar bem perto Tá pegando, Alexandre? Desse lado aqui está dando 11, ó 11 centímetros até a altura da cantoneira, ó 11 centímetros aqui, tá? Eu liguei o nível a laser e coloquei ele no nível da cantoneira, tá pessoal? No nível da cantoneira porque é o nível que tem que ficar essa faixa aqui do cortineiro Aí eu boto aqui, olha só Aqui ele está batendo 11 Desse lado aqui, pessoal Ele já está batendo 12 e alguma coisinha 12, 3 milímetros, mais ou menos Entendeu? Então não tem como eu chegar e cortar essa placa aqui embaixo Pessoal, então olha só Eu cortei essa faixa aqui maior do que a altura ali, ó Como você pode ver Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui a marcação, tá? Eu vou encostar aqui na linha que eu marquei, ó Já tem uma linha aqui que eu marquei Já sei a altura que ele vai ficar Então vem aqui, ó Vou marcar aqui Vou marcar aqui que essa placa é para cima E vou marcar aqui que ela é para fora, tá? Essa seta aqui para eu poder me orientar depois E vou marcar aqui de novo, ó Então agora eu posso colocar a cantoneira em cima e a cantoneira embaixo Colocar ela aqui sabendo que ela está certinha a altura, tá bom? Então bora lá O próximo passo agora é cortar ela aqui Pessoal, sempre que você for fazer um corte Se você quer um corte mais certinho, faça o estilete várias vezes, tá? Não faça o estilete uma vez só não Segura com a ideia de máximo que você puder Agora, pessoal Devido a seta Eu sei Que essa parte aqui é para cima E sei que essa parte é para fora da parede Eu vou encostar ele lá assim, ó Por isso que é bom fazer as setas Agora, qual é o próximo passo? Eu vou prender um pedaço de cantoneira em cima Vou prender um pedaço de cantoneira embaixo E vou subir com ele Legal Pessoal, mostra aqui, Alexandre O Alexandre está segurando aí, tá? Está alinhado aqui pela linha Do lado de dentro, tá? E ele está apoiado aqui Na cantoneira aqui desse lado Tá? Então ele está aí Agora o que é que eu vou fazer? Vou furar para poder botar bucho parafuso, tá? Se preocupa com alinhamento Para poder, enquanto colocar a outra parte Bater certinho, tá? E aí a gente vai aqui agora Vai furar, ó Aí pessoal, vamos colocar mais Vamos colocar os parafusos de 60 em 60, tá? E colocar a bucha Terminando de prender esse lado Vamos prender o outro lado, tá? Então pessoal Agora Agora nós vamos entrar aqui Com o segundo pedaço, tá? Se preocupando com alinhamento Aqui nas costas Tá? Para seguir aqui direitinho Ficar bonitinho Não tem problema E a gente vai furar E vamos botar os parafusos de 60 em 60 E aí Então, vamos lá. Agora eu vou continuar distribuindo aqui com os meninos os perfis. O Alexandre já está ali, já começando ali, como vocês podem ver, tá? A gente vai continuar distribuindo os perfis. E depois, na hora do plaqueamento, a gente volta a filmar aqui o plaqueamento para vocês verem, tá bom? Agora a gente vai plaquear. E como é que a gente vai plaquear? No sentido perpendicular à placa, tá, pessoal? Nunca se coloca a placa no fogo no sentido paralelo do perfil, tá? Sempre cruzando o perfil. Olha só, pessoal. A primeira placa, ela já foi, tá? E aqui, tá? Aqui ela estava totalmente no esquadro. Então, vamos lá mostrar mais detalhes aqui para vocês do plaqueamento. Aqui no plaqueamento, o Alexandre está marcando 60, tá? Está marcando aqui 60 centímetros e 1,20, tá? Por que que ele está fazendo essa marca aqui, pessoal? Porque essa marca aqui, ela tem que ficar no meio do perfil, tá? Você pega o pedaço aqui. Olha só. Ela vai ter que bater aqui assim, ó. No meio do perfil, tá? Então, aqui você consegue fazer isso. Lá embaixo, você consegue. Mas como é que você vai saber se aqui tem 61,20 se você não marcar? Então, sempre lembre-se de marcar a placa. Outro negócio aqui, pessoal, que a gente vai mostrar aqui. Aqui na obra tem mais gente aqui, tá? O Gabriel está aqui para poder ajudar o Alexandre. Está eu aqui. Só que a gente vai mostrar aqui, ó. Aqui é um pedaço de perfil. O Alexandre vai prender esse pedaço de perfil ali, ó. Para quê, pessoal? Para ele poder conseguir plaquear sozinho. Ele vai subir a placa e vai apoiar naquele pedaço ali, ó. Então, assim, pessoal, você consegue plaquear sozinho. Mesmo sem ter elevador. Eu costumo dizer que isso aqui é elevador de pobre. E aqui está, ó. O Alexandre está colocando aqui, ó. O perfil no meio, ó. Então, pessoal, a gente vai continuar plaqueando, tá? Depois a gente mostra mais dicas aí para vocês aí, tá bom? Lembrando, pessoal, que a distância entre os parafusos é de 30 em 30 centímetros. E nunca se esqueça do desalinhamento, né? Da junta de topo. Valeu! Estamos finalizando o plaqueamento. Como vocês podem ver, está ali o Alexandre mais o Gabriel plaqueando, né? E a importância, pessoal, sempre de você estudar o plaqueamento é para que a placa não chegue muito colada, como vocês estão vendo aí agora, ó. Ela está mais ou menos 26 centímetros ali da parede. Então, um pedaço bom. Mas se ela chegasse ali na parede muito colada, com menos de 20, com menos, pelo menos, de uns 15 centímetros, já fica uma coisa ruim, por exemplo. Já pensou se ela chega ali com 5, 6 centímetros? E outra coisa, pessoal, vai sempre se preocupando na hora de plaquear, para que não crie ressalto, né? Uma parte de uma placa fique mais alta que a outra, que ela fique sempre alinhadinha, direitinho, porque isso facilita muito na hora do tratamento da fita e da massa, tá? Aqui a gente já está colocando os pedaços finais, para poder entrar a fita e a massa. Então, fica aí esse vídeo aí para vocês, tá, pessoal? Algumas partes tem barulho, porque nós estamos numa obra, nós estamos num lugar aberto. Mas o importante é acrescentar mais e mais aí, para poder tentar ajudar vocês. Um abraço, família! Um abraço, família!